Vou te mostrar com o corpo das Barbies o que é e como é o Biotipo A e o Biotipo Terra. Esse é o Biotipo A, um corpo mais alongado, longelinho, tá? Tem ali a ponta dos ossos mais aparentes, menos gordura corporal e um volume muscular não tão grande também, tá? As pernas fininhas. E aí a gente vai pro Biotipo Terra, que é um corpo mais volumoso, mais robusto, com um pouco mais de gordura corporal, mais curvas. Então tem pernão, bundão, boa musculatura e também acumula gordura. Então aquela gordurinha entre as pernas é mais fácil de ser acumulada no Biotipo Terra. Mais uma vez, comparando aí lado a lado, olha a diferença, principalmente nas pernas, tá? E nesse volume, né? O tamanho do corpo. As pernas mais finas de ar, pernas mais grossas de costas. O ar tem dificuldade de ganhar massa muscular, então tem que trabalhar bem os glúteos pra ter um glúteo legal. Terra tem uma boa musculatura já, mas tem que trabalhar ali na tonificação e pra não acumular gordura. Uma observação importante é que esse é um elemento terra que está representado no seu ideal, tá? O elemento terra que treina, que faz exercício físico. Então não acumula tanta gordura, tem uma boa distribuição de gordura e de massa muscular. Qualquer elemento que não treine vai ter tudo desregulado, vai ter flacidez, vai acumular gordura, principalmente na barriga, né? Então tem que treinar, gente. Não tem jeito.